Música Amanhã é dia D de vacinação contra a gripe. Cartório Eleitoral de Araguari atende em regime de plantão neste final de semana. Pagamento do IPTU tem novo prazo na cidade. Projeto Artístico Cultural resgata a história do golpe militar. E no esporte, o destaque vai para o julgamento em que três equipes perderam pontuação na Copa Araguari. É agora no Notícia da Gente. Música Cerca de 28 mil pessoas devem ser vacinadas contra a gripe este ano em Araguari, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. A campanha foi iniciada na última terça-feira e vai até 9 de maio. O Dia Nacional de Mobilização, o dia D, é amanhã, sábado. Todas as unidades de saúde estarão abertas das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Na região central, o posto de vacinação está instalado no Centro de Apoio Especializado. A meta é imunizar pelo menos 80% do público-alvo, que são crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos com idade acima de 60 anos, gestantes, mulheres com até 45 dias de pós-parto, pessoas com doenças crônicas, profissionais de saúde, detentos e também funcionários do sistema prisional. A imunização protege contra os subtipos do vírus influenza, o H1N1, H3N2 e B. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonia e de 39% a 75% os índices de mortalidade por influenza. Sexta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. Veja como fica a previsão do tempo em algumas cidades da região. Em Araguari, a temperatura varia de 14 a 26 graus. Em Uberlândia, a mínima prevista é de 16 e em Goiânia, a máxima não passa de 28 graus. Os vereadores apoiaram a prorrogação dos prazos para o pagamento do IPTU em Araguari. A votação aconteceu em sessão realizada esta semana na Câmara. Com a decisão, agora é oficial. O pagamento à vista poderá ser feito até o dia 8 de maio com desconto de 30%. O contribuinte que optar pelo parcelamento pode quitar a primeira até o dia 30 de abril. As demais parcelas terão vencimento nos dias 15 de cada mês. Assim, as instituições financeiras e os estabelecimentos da rede credenciada ficam autorizados a receber o imposto considerando desconto sem causar prejuízos ao contribuinte. No próximo bloco, cartório eleitoral de Araguari atende em regime de plantão neste final de semana. Projeto artístico-cultural resgata a história do golpe militar. E no esporte, o destaque vai para o julgamento em que três equipes perderam pontuação pela Copa Araguari. É daqui a pouco. Eu espero você. Márcio Cabeleireiros. A beleza vista nos mínimos detalhes. Márcio Cabeleireiros. Clima Clínica de Imagem e seu compromisso de oferecer sempre os melhores e mais eficientes métodos de diagnóstico por imagem traz para Araguari o tomografadorizado Brilliance Multi-Slice 16 canais. Exames extremamente rápidos e de alta qualidade. Reconstrução simultânea das imagens em diferentes planos. Clima. Há três anos a pioneira e ressonância magnética em Araguari. Cuide da sua beleza interior, porque da exterior nós cuidamos para você. Conforto, tecnologia, profissionais qualificados e atendimento especializado. Venha fazer uma avaliação adaptada às suas necessidades. Tratamento corporal e facial completos. Bem-estar, harmonia e sofisticação ao seu alcance. Faça-nos uma visita e veja também as novidades na Boutique Espaço Fama. As últimas tendências da moda em roupas, bolsas e acessórios. Clínica de Estética e Boutique Espaço Fama. Porque aqui você é a nossa celebridade. Os cartórios eleitorais de Minas Gerais vão funcionar em regime de plantão nos fins de semana e no próximo feriado de 1º de maio. Isso para atender a demanda das pessoas que queiram se alistar como eleitores ou fazer a transferência de domicílio do título. Aqui em Araguari, a partir deste sábado, dia 26 de abril, a população pode ser atendida no cartório eleitoral do meio-dia até às 6 horas da tarde. Quem quiser tirar dúvidas antes de se dirigir ao cartório, pode ligar no Disque Eleitor através do número 148. É importante que todos aqueles que ainda tenham alguma pendência para ser resolvida nos cartórios eleitorais, procurem resolvê-la o mais rápido possível para evitar transtornos, como o enfrentamento de grandes filas, por exemplo. Para realizar os serviços, é preciso apresentar documentos pessoais com foto, comprovante de residência e, no caso dos maiores de 18 anos do sexo masculino, é necessário ainda o comprovante de quitação com o serviço militar. Acontece a partir de amanhã, sempre aos finais de semana, aqui em Araguari, o projeto Resistência a 64, que vem para resgatar a história da ditadura militar no Brasil. Em um bate-papo, os organizadores do evento contam detalhes e a proposta do projeto, que vai acontecer em várias partes da cidade, gratuitamente. O projeto tem o intuito, ele veio com uma vontade pessoal minha de estar relembrando esses 50 anos do golpe militar, que completa em 2014, de uma forma diversificada, de uma forma cultural. Então, não de uma forma panfletária, igual a gente vê nas manifestações, mas de ressignificar isso. Então, o motivo desse evento é não passar essa memória em branco, a gente relembrar, é significativo, foi uma época para o nosso país muito significativa, que revolucionou vários setores, principalmente o cultural. Então, esse foi o grande intuito, de trazer como um rememorar, né? E esse projeto acontece já a partir do próximo final de semana. A cada final de semana, sempre aos sábados e domingos, vai acontecer aqui na cidade espetáculos, atrações, produções artísticas e culturais, para relembrar essa história, e de forma diversificada em vários pontos da cidade, para que a população possa realmente participar e ficar aí sobre inteira informação desse assunto. Isso, está certinho mesmo. Então, é dessa forma diversificada, a gente costurar, né? Numa grande colcha de retalhos, esse período histórico, numa outra época, né? Agora, a gente está no século XXI. Então, a gente fazer isso de uma outra forma. Então, a gente tem esse final de semana agora, começar no sábado, com uma oficina de extensio. À noite, tem um espetáculo de teatro, vindo de um grupo lá de Uberlândia, que é o Coletivo Teatro da Margem. E aí, assim vai. No próximo final de semana, é a área da música. Então, sábado e domingo, a gente tem os cantores no sábado de Araguari, cantores de Araguari. Vão fazer um show relembrando músicas só da censura, músicas da época. No domingo, a gente tem uma banda de Uberlândia, que é a de Kika, que traz também a questão da africanidade, a questão afro-brasileira. E aí vai teatro, dança, rap também, como forma de resistência. É um projeto completo e voltado para todos os públicos, todas as idades. Com certeza. Peço a todos para que compareçam, assim, leve desde criança até os nossos avós, bisavós, porque ele está aberto, é um evento aberto, né? Então, ele não tem um padrão de público. É para os cidadãos aqui de Araguari e região. E o mais importante, de que forma que a população pode participar? É um evento aberto ao público, gratuito, que tem aí a participação, a realização da Fundação Araguarina de Educação e Cultura, FAEC. Sim, é importante ressaltar que esse evento não estaria acontecendo se não fosse com a realização da FAEC, que é a Fundação Araguarina de Educação e Cultura, e a gente precisa desses apoios culturais para estar dando vida às ideias que estamos tendo, né? Eu, enquanto idealizadora desse evento também, me sinto muito privilegiada por estar colocando esse projeto aí no nosso cenário cultural. E aí o público é gratuito, completamente gratuito, que é uma coisa que eu acredito, né, de ser, e em espaços públicos, para ter o acesso livre mesmo. Para as pessoas que querem conhecer um pouco mais desse projeto e querem saber e dar agenda completa, né, até quando é que vai essa programação, de que formas elas podem receber essas informações? Existe uma página na internet que pode ser acessada sobre isso? Então, uma das formas já está sendo feita aqui, né, no canal da gente, mais uma vez dando essa abertura, né, para a gente. E também tem alguma, a gente está usando todas as formas de mídia, mídia alternativa, então, Facebook, a galera que está ligada no Facebook, blog, pode entrar lá, evento Resistência 64, vai estar sabendo da programação. E também a gente vai fazer a mídia impressa, né, cartazes, panfletos, vamos tentar atingir todos os locais de Araguari possíveis. É, na verdade, o coletivo Teatro da Margem, que é esse grupo que nós temos em Uberlândia, a gente, desde a nossa criação, a gente vem desenvolvendo um teatro que pensa o mundo, né, um teatro de crítica político-social. Então, o convite para participar do evento, para a gente, foi uma alegria muito grande, porque nós vamos vir com dois trabalhos. Um é um trabalho solo, onde eu atuo, chamado Memorial de Silêncios e Margaridas, cujo tema central é a leitura do mundo pela ótica dos torturados durante o golpe militar no Brasil. Então, foi um trabalho de pesquisa, onde eu e um outro colega dramaturgo, Luiz Carlos Leite, nos debruçamos sobre testemunhos de presos e presas políticas, e a biografia de um grande torturador, o doutor Sérgio Paranhos Fleury. Então, o espetáculo trabalha com esse tema. E, em maio, a gente retorna a Araguari com o espetáculo A Saga no Sertão da Farinha Podre, que é um espetáculo de rua, na praça, onde a gente conta a nossa versão da criação da cidade de Uberlândia. Então, esses dois trabalhos vêm a somar a esse evento, que, num momento até propício de reflexão sobre o golpe militar no Brasil. Eu acho que os nossos trabalhos e a arte têm uma função da gente sempre trabalhar com esses temas para sempre colocar em discussão e lembrar, isso aconteceu para que não aconteça mais. A gente tem que garantir a nossa democracia e a arte tem um papel fundamental nisso. Enquanto um artista, um produtor e um professor universitário, um formador de opinião, qual a importância que você vê em realizações de projetos como esse, de forma a levar essas culturas, todos esses acontecimentos à população? Às vezes, algumas pessoas que são desprovidas de oportunidade, de informação, de ter acesso a essas informações. Eu acho fundamental. Eu acho que as cidades de médio e até pequeno porte, principalmente aqui na nossa região do Triângulo Mineiro, Alto Paraná e IBA, devem incentivar muito os projetos de cultura. É nesse sentido que a gente constrói uma sociedade mais humana. Muitas vezes a gente reclama de violência, de tudo isso que acontece, e a gente não percebe que a mudança está na educação e nas atividades de cultura. Então, todas essas iniciativas são louváveis e eu torço e trabalho para que todas as prefeituras, não só de Araguari, mas de toda a região, realmente entendam a importância das suas secretarias de cultura e educação, da necessidade de colocar os artistas para circularem na região e, ao mesmo tempo, em diálogo com a população, em todas as faixas etárias. Eu acho fundamental. Qual a expectativa, então, para o próximo final de semana, onde acontece a primeira apresentação e o lançamento do projeto? Não, para mim é melhor possível. Eu acho que é sempre um prazer a gente encontrar com o público em todas as cidades e poder dialogar com isso. Então, eu convido a todos para estarem aqui comigo, nesse Memorial de Silêncio e Margaridas, aqui na Casa de Cultura, no próximo sábado. Agora, o assunto é esporte e, nesta edição, você confere uma entrevista com o presidente da Liga Araguarina de Futebol que fala sobre o julgamento que ocorreu durante esta semana em que três equipes perderam pontuação pela Copa Araguari. É com você, João Carlos. Olá, um abraço para você que está acompanhando o Notícias da Gente. Agora é momento de falar de esportes. Nós estamos de volta, nesta sexta-feira, com uma grande expectativa para o final de semana, já que nós não tivemos, no final de semana, a Copa Araguari de Futebol Amador e também o Sênior. Nós tivemos apenas a bola rolando pela Copa Anvap. E hoje, nós estamos aqui para falar com o presidente da Liga Araguarina de Futebol. A Liga, que teve uma paralisação no último domingo de Páscoa, em consequência de algumas situações, dependendo, inclusive, de algumas equipes serem julgadas pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Liga Araguarina. Presidente João Batista Guimarães, João Paca, a expectativa, inclusive, desse retorno é muito grande, mas, primeiramente, algumas situações que envolveram três equipes, União, Ajax e também a equipe do Santos. E já não podiam ser realizados esses jogos, a sequência do campeonato, sem o devido julgamento. Em virtude da situação dos atletas que estavam em regulares, de acordo com o departamento técnico, na confecção das súmulas, ali apurando tudo, viu que tinha a atleta do Ajax, do Santos e do União irregular. Então, passamos ao procurador para ele tomar as devidas providências e assim foi feito. Foi a julgamento, nesta quarta-feira, e, de acordo com o código, com as normas legais, não tem como os atletas estarem irregular. Então, a comissão disciplinar deu perca de ponto para essas três equipes, né? Então, não tinha como você dar uma sequência também à competição. E também veio o feriado prolongado, também, a pedido dos clubes para que a gente fizesse uma paralisação. Foi feita sem nenhum problema. Agora, domingo, agora, corre normal. A primeira fase termina domingo, né, com os seis classificados. Então, vamos aguardar domingo para a gente ver quem está classificado realmente. Bom, a situação de cada equipe, teve equipe que teve jogador que tinha que cumprir uma partida de punição, não foi cumprida essa partida, a equipe foi punida. Outro caso, jogador não estava inscrito na equipe e acabou, então, tendo aí também problema de perca de pontos. Houve má fé ou descuido, realmente, da diretoria, do próprio técnico ou do próprio jogador? O que o presidente avalia? Eu acho que, às vezes, um pouco de introsação, né, entre um diretor e outro e a teta também. Então, pelo caso do Santos, né, eles foram na liga, não protocolou o atleta, que faltava documentação do atleta, não foi protocolado, a liga nem recebeu a documentação dele, devolveu para eles. E no domingo, não sei se houve desentendimento, assim, que desencontro com o diretor e o técnico, o atleta jogou. Então, aquele atleta não estava devido inscrito na liga, então, não tem como. Deu a perca de pontos. O Ajax também é a mesma coisa. O Ajax, o atleta não estava protocolado à liga, só foi protocolado duas semanas depois que ele jogou. Então, a gente não tinha conhecimento se o atleta era legal ou não. Só quando chegou a suma que a gente foi olhar, viu que o atleta não estava inscrito também na liga. Então, não tem como. É atleta irregular, não tem como recorrer a nenhum tribunal do mundo. Não adianta querer recorrer no tribunal superior nosso. Outro lugar é que o atleta está irregular e não pertence àquela equipe, não está protocolado. Porque se você não levar rigorosamente ao pé da letra, aí qualquer jogador no domingo pode chegar lá, está faltando jogando. Então, não. A liga é a organizadora do evento e tem que ser de acordo com as normas, de acordo com as leis. Então, os atletas irregulares não têm jeito. Já o caso do União, o atleta era de uma equipe no ano passado e transferiu-se para o União esse ano, mas tendo que cumprir uma partida, que estava suspenso no ano de 2013 para 2014, mandamos a relação para todos os clubes, tanto o Campeonato da Copa Araguari, tanto o Campeonato Sene, para não ter problema, e passou batido por eles também. Então, a entidade fez a par dela, comunicou através de documentos que os atletas estavam em regular e o União passou batido e pôs o jogador que tinha cumprido uma partida. Então, não tem como também. A lei é clara, tem que determinar a perca de ponta, assim foi feito pela comissão disciplinar. Nesse caso, presidente, a equipe do União, como exemplo, uma equipe que vinha bem na competição, hoje a equipe passa a não ter mais chance de classificação. Correto, porque ela ficou com três pontos, e se ela vier ganhar a partir de domingo, ela faz seis. Então, o que tem menos é o Amanhece, tem sete, então não tem jeito. O Contenda e o Amanhece brigando ali, então qualquer um dos três ali, a briga dos três ali, dois está classificado. A briga é só para ver quem fica entre os dois, mas tem três com sete pontos, sete pontos acima. E o União só faz seis, então não tem como, ele pode ganhar o jogo, que não tem nenhuma chance de classificar. Na mesma situação, o Ajax e também a equipe do Santos. Sem problema nenhum também, que ele só faz seis pontos, né? O Ajax não é pior, porque o Ajax tem três pontos a menos, né? Então não tem chance nenhuma. O Santos só tem um ponto, só faria quatro. Então, sem chance para essas três equipes, um perco de ponto na quarta-feira no tribunal. Presidente, uma outra situação também, envolvendo aí a própria torcida da equipe do Amanhece. É importante o torcedor ter aí um grande cuidado, porque qualquer ação de torcedor, ele pode prejudicar a equipe. É, o pessoal que está de fora, inclusive eu estava nesse jogo lá assistindo o jogo, vi tudo o que aconteceu. Não houve, por exemplo, agressão ao torcedor. Foi um lance lá que o goleiro caiu e o jogador, aquela assim que pisa, não pisa, né? E dois torcedores lá sentindo aquilo, tinha um buraco na tela e pegou a invadir o campo. Aquilo não é assunto de torcedor entrar em campo, por quê? Da perca de ponto, da eliminação do estádio. Então, eu acho que tem que ver o que está fazendo, se é certo ou se é errado. É errado. Dentro do campo só pertencem as pessoas credenciadas. E essas duas pessoas que entraram lá, pegam esse buraco atrás do gol, já foi resolvido o problema da tela, e vê a perca de mando, né? E será na segunda fase, caso o Amanhece classifique, terão a perca de mando de campo, porque já estava determinado, as notas oficiais saem na terça-feira, já estava tudo determinado, assim o tribunal só acata aquilo que já está feito e determina ali, Gregorina, uma perca de ponto, uma perca de campo do Amanhece para a próxima fase, se ele vier a classificar. E nesse caso, o Amanhece não teve perca de ponto? Não, de jeito nenhum. Foi só invasão, né? O clube não tem nada a ver com isso. Só faltou dar segurança para que aquilo não acontecesse. Então, a perca de ponto não tem jeito. Ele foi multado, me parece, em R$ 50,00, né? E mais a perca do mando de campo para a próxima fase, se vier a acontecer a classificação dele. Bom, todas essas situações acabou dando aí uma condição para outras equipes, até mesmo a questão das classificações. Ah, correto, porque o União já era uma equipe que estava praticamente classificada, né? Então, vê a chance do Mauá, do Contenda, do Amanhece, tirando uma vaga, né? Que seria do União. O União já tinha nove pontos, já, classificada tranquilo. Então, abriu uma chance aí para o Contenda, o Amanhece, né? E o Mauá também brigar por duas vagas ali para a fase seguinte. Bom, a expectativa de retorno, a competição vem demonstrando aí realmente equipes bem niveladas. A expectativa realmente é muito grande, né? Principalmente a Copa Araguari de Futebol Amador, como também o Campeonato Sênior. Ah, tem muita gente que reclama da Copa Araguari, mas ela é uma preparação para o Campeonato Amador. Então, você assistindo o jogo, tem muitas equipes que falam que tem que ter a Copa, por quê? Porque ela é uma preparação para o Campeonato Amador. Você imagina o time do Flamengo, que trabalha com uma garotada lá, que tem uns 30 meninos. Vai para o Campeonato Amador, ele põe aqueles meninos, todo domingo ali, o que ele vai saber? Ele vai saber que é uma equipe rebaixada. Então, a Copa Araguari foi um chá para ele ali preparar para vir para o Campeonato Amador. Então, ele já sabe quem ele pode contar, quais meninos que ele pode... É louvável o papel que o Willian está fazendo, uma garotada nova, né? Mas tem que experimentar esses meninos para uma competição forte igual ao Campeonato Amador. Então, a Copa Araguari é uma Copa preparatória, né? Para o Campeonato Amador. Então, a gente espera que o Campeonato Amador vai ser forte com o ano passado e a Copa também tem o mesmo sucesso da agora para a frente, que começa a funilar com grandes jogos, né? Para a segunda fase que começa no segundo domingo seguinte. Presidente, aproveitando a questão aí da segunda divisão. Nós tivemos aí, no início, uma polêmica. A gente já falou já sobre essa situação. E hoje, já está definido, né? São cinco equipes de segunda divisão. Cinco equipes, né? Vão jogar retorno e retorno, né? Já saem os dois classificados para 2015, sem nenhum problema. Que não precisa de fases classificatórias, né? Só cinco equipes. Então, briga entre eles ali, turno e retorno. Os dois que saem já estão classificados para o Amador 2015. Campeonato Juvenil. Juvenil, já vamos marcar a reunião. Interbaixo também, né? Que acabando o Sena agora, nós já temos mais espaço para trabalhar, para não judiar muito dos campos. Tanto no Interbaixo, tanto o Juvenil também. O Interbaixo nos domingos, né? Mais pela par da tarde. E o Juvenil no sábado da tarde. Então, a gente não pode judiar dos estádios. Nós temos calendário para frente para fazer mais essas duas competições sem nenhum problema. Início de temporada, a gente percebe aí realmente que todos os SESACs têm boas condições, né? Todos os locais onde estão sendo oferecidos aí para a realização dos jogos. É, porque nós temos poucos estádios, né? Eu acho que se cada prefeito entrasse e fizesse, no mínimo, um SESAC, né? Nós estaria de bom tamanho, porque é muito judiado, é muito pouco campo em Araguari. Se você pegar todos os campos, os SESACs, mas os campos particulares, dá uma média de 10 campos. É muito pouco para a Guari. Você vê que o Bernardo tem 110 campos. A Guari dá uma média de 10 campos. Então, é muito pouco pelo tamanho que é o futebol amador de Araguari. Cresceu muito. Então, a gente espera que, nessa gestão do Raul, né? Que ele faça, no mínimo, mais um SESAC para abranger o nosso futebol em 2015 também. Bom, já está sendo noticiado aí o SESAC 5, né? A grande possibilidade da construção desse SESAC. É, a gente espera que foi quatro anos anterior, né? Espera que o SESAC 5 ia sair e não saiu. Então, agora, nós já vamos para o segundo ano e o SESAC 5, né? Não deram pontapé nele. Então, a gente espera que, até no final do mandato, o Raul, nós temos mais um SESAC, que é o SESAC 5, para abranger o futebol amador. Muita gente cobra, né? Que o município não tem nada a ver. Tem, sim, porque o maior lazer que você tem no município chama-se futebol amador. Então, eu acho que é muito pouco, né? Você investir num SESAC em dois, três anos de cada mandato, porque está dando um lazer para a sociedade. Se você é da imprensa, você sabe, no domingo de manhã, você sai da sua casa, todos os estádios, né? Tem muita gente assistindo os jogos. Por quê? Porque não tem outro lazer em Araguari. O maior lazer que tem na sociedade é o pica-pau. E a sociedade, do lado financeiro, menor, não tem. Tem o futebol amador. E seja um praxe, né? Todo domingo de manhã a gente já tem onde ir assistir um jogo durante todo o ano. A liga faz a parte dela, começa em fevereiro, no final de fevereiro, as competições, até dezembro. Então, a liga faz essa parte. E tem que ter a parte do município, né? Ajudando o futebol amador, o lazer do esporte, cedendo praças de esporte para a Liga Araguarina fazer as competições dela durante o ano. Aproveitar então, presidente, convidar o torcedor para comparecer no final de semana, tanto nos jogos no sábado pela Copa Sênior, como também a Copa Araguari, os jogos em rodada dupla, 8h30 e também 10h30. A gente trabalhou com carinho, em virtude dessas equipes que tem chance, que não tem chance, né? Para não ter marmelada, combinação de horários, né? Então, nós trabalhamos horários chave por chave para não prejudicar e nem beneficiar ninguém. Todos nos mesmos horários, a chave A, a chave B, a chave C, só aqueles outros que não tenham nenhuma finalidade mais de classificação, num horário diferente. Mas aqueles que buscam a classificação para não estragar, ter mutreta de horário 8h30, 10h30, tudo mantemos o mesmo horário. Obrigado, presidente. Obrigado, um abraço. Tá aí, então, a participação do presidente da Liga Araguarina de Futebol, esclarecendo aí as situações ocorridas envolvendo aí as equipes da Copa Araguari de Futebol Amador. E no próximo domingo, portanto, retorno aí da Copa Araguari, também jogos no sábado pelo Campeonato de Sênior. Aproveitando, nós teremos aí a sequência, a sexta rodada da Copa Anvap, que acontece no próximo domingo. E a equipe do Fluminense, que perdeu a sua invencibilidade no último domingo, volta a campo, enfrenta a equipe do Iraí de Minas Esporte Clube, aqui no estádio Sebastião César da Silva, às 15h30. E você, torcedor, está convidado para apoiar também a equipe do Fluminense Futebol Clube de Araguari. Com isso, eu encerro agradecendo mais uma vez pela sua audiência, pelo carinho. Um abraço, é com você, Fabrine. Obrigada, João Carlos. E aqui nós vamos chegando ao fim de mais uma edição do Notícia da Gente. Uma ótima sexta-feira para você, um excelente final de semana, bom descanso e até nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho